Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou o Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein e hoje nós vamos discutir sobre disfagia, um sintoma que envolve uma gama de alterações anatômicas e funcionais que ocasionam comprometimento em qualquer uma das fases da deglutição. O desequilíbrio da deglutição pode gerar graves complicações pulmonares, desnutrição e desidratação, além de processos relacionados com altos índices de morbidade e mortalidade. E para essa discussão, nós convidamos a doutora Roberta Ismael Dias Garcia, ela que é médica autorrinolaringologista do Centro de Disfagia do Hospital Israelita Albert Einstein, e doutora Beatriz Cortes Martins, ela que é fonoaudióloga do Serviço de Fonoaudiologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, doutora Roberta e doutora Beatriz? Olá, Guilherme, tudo bem? Agradeço o convite e é uma honra poder participar desse podcast com uma profissional tão competente, tão querida, que é a Beatriz, então quero agradecer mais uma vez pelo convite. Eu agradeço também, Guilherme, agradeço também o convite da doutora Roberta e faço das palavras dela a minha, uma profissional super competente que eu tenho o privilégio de trabalhar. Sejam muito bem-vindas e é uma honra tê-las aqui conosco. Para iniciar nossa discussão, gostaria de iniciar com uma pergunta à doutora Roberta, como deve ser feita a abordagem da disfagia do ponto de vista do médico clínico ao encaminhar um paciente para um autorrínico? Bom, é o seguinte, eu acredito que o médico, independentemente da especialidade, deva estar atento aos principais sinais e sintomas relacionados à disfagia, né? O quê? Que ele consiga detectar e minimizar o risco, caso seja um paciente que está em iminência de broncoaspirado. Então, quais são esses sinais e sintomas principais? Posse, presença de engasgo durante ou após a alimentação, garro, dificuldade para engolir, sensação de alimento parado na garganta, sensação de sufocamento tanto com o alimento quanto com a saliva, presença de restos alimentares na boca, cansaço durante o momento da refeição, quando existe a queixa de escape nasal do alimento ou mesmo escape estroral do alimento, alguma mudança de hábito alimentar ou, por exemplo, o fato de recuso alimentar, eventualmente de alguma consistência ou de todas as consistências em que ele está habituado, aumento do tempo de refeição, aquela refeição que acaba ficando muito prolongada, dor de engolir ou dificuldade que o paciente mesmo se queixa, mudança de voz relacionada ao momento da alimentação, então é o que a gente chama de voz molhada, a presença de cialorréia, ou seja, de excesso de saliva, febre sem causa aparente, o fato do paciente ter queixa de pneumonia de repetição, perda de peso e, como o Guilherme comentou, desnutrição ou desidratação. Em pacientes internados, naqueles casos em que existe um aumento da secreção pulmonar, uma alteração das provas inflamatórias, acho que também é importante estar atento e relacionar isso ou não à sagia. Dessa forma, então, acho que qualquer médico, independentemente da especialidade, como eu comentei, ele deve estar atento ao ajuste da dieta, a necessidade de ajustar a dieta daquele paciente, ou necessidade, eventualmente, de uma via alternativa de alimentação naquele momento específico, até que se faça o diagnóstico da causa da disfagia e esse paciente seja encaminhado para o especialista. Doutora Roberta, e do ponto de vista do especialista agora, como deve ser realizada essa abordagem? Eu, como médica otorrinolaringologista, eu acho que o principal papel da nossa especialidade é realmente tratar, conduzir esses pacientes, principalmente nos casos da disfagia oral e da disfagia farinja, que é a área em que nós estamos aptos a tratar. Então, eu acho que o nosso papel é fundamental, porque nós conhecemos a anatomia da região e a fisiologia da deglutição, e nós também estamos aptos a realizar um exame instrumental, tanto para fazer o diagnóstico, quanto para propor o tratamento desse paciente. Então, eu acho que uma anamnese dirigida, ela é muito importante, e ela visa esclarecer os principais aspectos etiológicos, os aspectos clínicos gerais desse paciente, no desempenho dele durante a alimentação. Então, é muito importante fazer uma anamnese muito detalhada. E quais são os principais dados que nós abordamos aí nesse momento? Então, assim, o diagnóstico da doença de base, ou seja, se esse paciente tem alguma doença conhecida, porque às vezes o paciente inicia o quadro com disfagia, então ele ainda não tem o diagnóstico de uma doença de base, né? Então, se essa doença é conhecida ou não, o histórico e a evolução desse quadro, a integridade dos aspectos cognitivos desse paciente, do estado neurológico dele, se ele fez algum tratamento prévio, clínico ou cirúrgico relacionado a essa área anatômica, né, em relação aí à deglutição, por exemplo, um paciente que fez um procedimento de cabeça e pescoço, uma larinjectomia ou algum outro tipo de procedimento, algum exame realizado, se ele já fez algum exame prévio, quais as medicações utilizadas no passado ou as medicações em uso, às vezes o uso de algum medicamento específico pode alterar, por exemplo, o estado de alerta do paciente, pode deixar essa boca mais seca ou pode causar excesso de saliva, então tudo isso para nós é muito importante aí no primeiro momento. As condições da saúde geral desse paciente, né, o grau de nutrição, de hidratação, isso é muito, muito importante. Se ele tem alguma queixa específica quanto à deglutição, eu acho que isso nos direciona aí para a investigação até, eu falei, nós, otorrinolaringologistas, tratamos principalmente a fase oral e faríngea da deglutição, então se o paciente tiver uma esfagia esofágica, a necessidade aí de encaminhar para o especialista, então é importante a gente entender a queixa específica. Quais são as condições de alimentação desse paciente? Então, quais as consistências preferenciais? Se ele precisa de uma postura específica? Quais os utensílios que ele está habituado a utilizar? Se ocorre ou não alguma intercorrência durante o momento da alimentação? Qual é a via de alimentação desse paciente? Se é uma via de alimentação oral ou é uma via alternativa, no caso de ter uma sonda, tanto pelo nariz, que é a sonda nasogástica, ou uma gastrostomia, em pacientes que, por exemplo, mantêm uma dieta mista, que ele mantém, por exemplo, principalmente a nutrição pela via alternativa, mas ele mantém alguma dieta curvia oral por prazer. Então, isso para nós é muito importante. As condições respiratórias desse paciente, se ele tem algum quadro pulmonar associado, se ele tem algum distúrbio realmente pulmonar, eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Se ele tem presença de secreção constantemente, ou se ele tem acúmulo ou não de saliva, também é muito importante. Um paciente que não demute saliva, provavelmente ele vai ter alguma dificuldade para demutir o alimento. Então, isso tudo na anamnese já direciona a nossa investigação. Se esse paciente tem necessidade de ser aspirado, quantas vezes ele precisa ser aspirado, se ele tem traqueostomia, qual é o tipo de cânula dessa traqueostomia, qual é a condição do cuff. Então, essa anamnese, ela é muito importante. Em crianças, eu vou dar só um exemplo distreto aqui em relação àquilo que a gente precisa direcionar, mas a gente precisa também saber o grau do desenvolvimento neuropsicomotor, se teve algum atraso ou não. Então, as condições pré, pé e pós-natais dessa criança, o padrão de sucção em casos de bebês, qual é a via de alimentação também, se teve alguma intercorrência respiratória, se teve algum quadro de intubação breve, se precisou ficar intubada, por quanto tempo, se tem ou não traqueostomia e como foi a introdução das consistências alimentares. Depois de uma anamnese detalhada, então nós partimos para o exame físico-autorrinolaringológico, em que nós avaliamos, então, o quê? A cavidade oral, avaliamos os órgãos fonoarticulatórios, a integridade dos pares cranianos relacionados à debutição, que são o quinto, o sétimo, o nono, o décimo, o décimo, o segundo par. Então, na verdade, nós fazemos a pesquisa desses pares cranianos e é importante avaliar o quê? Mobilidade, pônus, sensibilidade e postura daquelas estruturas que participam do processo de debutição. Depois dessa anamnese detalhada, da avaliação otorrinolaringológica desse exame físico, nós realizamos, então, o quê? O exame objetivo da debutição, que nós vamos detalhar um pouquinho adiante, né? Mas aí, através desse exame, nós conseguimos determinar qual é a dieta mais segura para aquele paciente e as prováveis abordagens terapêuticas de acordo com aquilo que é encontrado no exame. E uma coisa muito importante, eu acho que nós estamos aptos a realizar, e eu acho que isso a gente tem que fazer já no primeiro momento de avaliação, é ajustar a dieta desse paciente de acordo com os achados no exame. Eventualmente, aí, a necessidade de uma mudança de consistência alimentar, ajustar, então, o volume daquela dieta, a necessidade ou não de manobras durante a debutição, e isso a Beatriz vai poder até nos falar adiante. Então, a importância de fazer essa avaliação em conjunto com a fonoaudiologa. E quando o paciente não tem condição em fazer um ajuste da dieta por via oral, se esse ajuste não é seguro, se vai continuar tendo risco de branco aspirar, naquele momento a gente precisa indicar uma via alternativa, ou através da sonda naso-interal ou através da gastrostomia. A indicação de uma ou de outra, na verdade, ela depende do quê? Do tempo que a sonda vai ser necessária. E no momento em que houver melhora do padrão de redução, essa sonda pode ser removida. Lembrando que naqueles pacientes que, por exemplo, tem acúmulo de saliva, nós podemos utilizar medidas para reduzir essa saliva, que são as medidas xerostômicas, então nós podemos utilizar medicamentos, que o efeito colateral dessas drogas seria, então, secar a boca, diminuir a estase de saliva, ou injeção de toxina botulínica em glândulas salivares, que é um procedimento que nós utilizamos para conseguir controlar esse aumento aí, essa quantidade de saliva. Na verdade, não é que o paciente está produzindo mais saliva, o paciente de estase, ele deglute menos aquela saliva que é naturalmente produzida. Em alguns casos em que a toxina realmente não funciona, existem opções de tratamento cirúrgico também, que nós podemos realizar para controlar a estase de saliva, que pode ser, por exemplo, a retirada das glândulas submandibulares, com ligadura dos ductos das glândulas parótidas. Nós podemos, por exemplo, injetar alguma substância, em casos de pacientes que têm, por exemplo, imobilidade da hemilaringe, então ele tem uma paralisia de prega vocal, nós podemos injetar a substância para medializar essa prega vocal, melhorar aí o padrão de aspiração dele, ou podemos fazer um outro procedimento na laringe que chama tireoplastia, que é a colocação de um molde na laringe aproximando, medializando aquela prega vocal que está paralisada. Podemos fazer também biotomia do crico faríngeo, para pacientes que têm aí uma alteração desse crico faríngeo, então isso impede a passagem do alimento ou de saliva pelo esfínter superior do esôfago. Em casos mais drásticos, até o fechamento subglótico, que é a separação laringotraqueal, em que ocorre uma separação da via respiratória com a via digestível, é fechada a laringe em cima e fundo cego, e feito um traqueostoma definitivo para aqueles pacientes que têm aspiração crônica, que é intratável aí de outra forma. Então, essa seria a abordagem aí, resumidamente, da nossa especialidade do otorrimo laringologista. Bastante campo para trabalhar, né? E gostaria de aproveitar a presença da doutora Beatriz aqui no nosso episódio. Doutora Beatriz, qual o ponto de vista da abordagem do fonodiólogo nesse contexto de esfagiar? Então, Guilherme, muito do que a doutora Roberta falou, a gente também leva para a nossa avaliação clínica, né? Todo esse histórico, essa anamnese, ela também é feita previamente à nossa avaliação, para que a gente entenda um pouco do contexto daquele paciente, né? Como que ele estava se alimentando em casa, né? Como que era essa alimentação, eu acho que a nossa função, principalmente, é entender um pouco o gerenciamento daquela ingesta, né? Quem oferta aquele alimento, como é feita essa oferta, quais adaptações são necessárias, né? Então, após uma avaliação médica, uma solicitação médica, a abordagem, ela vai ser feita a priori por uma avaliação clínica direta, né? Nessa avaliação, então, a gente vai ver se o paciente tem uma disfagia prévia ou se é uma disfagia que começou a aparecer agora na internação, por exemplo, né? Em decorrência do diagnóstico atual do paciente. Então, a gente faz uma boa anamnese com o auxílio de toda a equipe multiprofissional que está acompanhando aquele paciente. Então, enfermeiros, fisioterapeutas, que muitas vezes sinalizam para a gente previamente já alguma alteração que a gente vai encontrar, né? Quando a gente vai partir para a avaliação. A gente tenta entender, como eu disse, como que é a dinâmica em casa, né? A gente faz uma avaliação do prontuário, vê se o paciente interna muitas vezes com uma pneumonia aspirativa, se o paciente frequentemente ele está internando, talvez até com um quadro de sarcopenia, né? Então, a gente faz toda essa avaliação para entender um pouco qual que é o contexto, né? Como que a gente vai encontrar esse paciente no momento da avaliação, né? Na avaliação direta, né? Nessa intervenção, a gente avalia também aspectos de tonicidade, mobilidade, sensibilidade dos órgãos conarticulatórios, né? A gente avalia aspectos estruturais propriamente no momento da deglutição, né? Como está a elevação laríngea desse paciente, né? Como a doutora Roberta disse, como que está a deglutição de saliva desse paciente. É um paciente que está com uma celulostase importante? Já é um paciente que tem uma celulorreia já previamente, que a família relata que às vezes precisa, né? Da limpeza constante da cavidade oral, né? Como que está a proteção de via aérea desse paciente? É um paciente que tem uma tosse eficaz, ele consegue fazer um pigarro eficaz. A gente fica muito atento à qualidade vocal do paciente. É uma qualidade vocal que ela está em piora, é uma qualidade vocal que já era assim previamente, ou uma qualidade vocal que tem piorado durante a internação, né? Ou é uma qualidade vocal que piora durante a alimentação. O quadro respiratório pra gente, pensando na incoordenação durante a alimentação, também é muito importante, né? Então, é um paciente que faz apneias frequentes, é um paciente que durante a alimentação ele incoordena porque ele faz outras atividades secundárias. Então, ele fala enquanto come, ele manipula algum objeto enquanto come, né? Então, como que está o foco atencional desse paciente durante a alimentação? Como que está o nível de alerta durante a oferta desse alimento? Será que a família está fazendo uma oferta de uma forma segura? O cuidador está fazendo de uma forma segura? Muitas vezes a gente vê um padrão inadequado e quando a gente vai questionar os acompanhantes e cuidadores, é um padrão que basicamente era o que acontecia em casa, né? E eles não tiveram essas orientações, né? O padrão inadequado é tão frequente que tornou-se normal. Então, cabe a gente também começar o processo de reabilitação logo ali, no começo, na orientação, né? A gente observa também o quadro cognitivo desses pacientes. São pacientes que compreendem comandos verbais, né? São pacientes que eu vou conseguir pedir uma manobra de proteção e esse paciente vai conseguir fazer. Ou é um paciente, por exemplo, que eu peço uma deglutição múltipla, uma deglutição com esforço para ajudar na limpeza de resíduo que eu acabo encontrando na avaliação. É um paciente que vai conseguir fazer isso? É uma deglutição que vai precisar de muitos aspectos a serem abordados? Ou é uma deglutição que vai fluir bem, sem tanta demanda do paciente, né? Porque às vezes a gente libera a dieta com base nessas diversas orientações e manobras que esse paciente tem que fazer e essa manobra não vai ser eficaz, né? Isso não vai se manter ao longo de todas as ingestas, né? Então, será que é adequado eu pensar numa liberação, mesmo que no momento da avaliação não tenha tantos riscos, mas que eu veja com base na avaliação, na anamnese inicial, que pode ser uma avaliação, uma ingesta mais perigosa ao longo do tempo, né? E aí a gente analisa, né? É um paciente que naquele momento da avaliação inicial, ele já tem condições da gente avaliar as consistências? Quais consistências? É um paciente que eu vou iniciar com uma dieta pastosa? É um paciente que eu vou iniciar minha avaliação já olhando os semissólidos? É um paciente que eu já sei na história prévia que ele tem o engasgo frequente com líquidos sem espessante, líquidos finos? Então, é um paciente que eu já inicio minha avaliação com líquidos espessados, né? Então, a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado pra gente conseguir fazer essas avaliações, né? Ou mesmo um paciente traqueostomizado, um pouco mais grave, né? É um paciente que eu vou precisar ver se esse paciente tolera que eu fui desensuflado e ao adaptar uma válvula de fala, como que esse paciente vai responder, né? Como que vai ser a qualidade vocal desse paciente? Esse paciente vai tolerar ficar com a válvula de fala? Quanto tempo ele vai tolerar ficar com essa válvula, né? E após essa avaliação, a gente vai alinhar com a equipe multiprofissional qual que vai ser a conduta imediata, né? A conduta, ela é nunca feita apenas com a fono, né? É uma conduta feita em acordo com toda a equipe que tá no caso, né? O que vai ser necessário pra gente seguir com o processo de reabilitação, né? O que vai ser necessário pra gente, às vezes, entender mais daquele caso? A gente precisa de um exame objetivo, como fez, por exemplo, pra um acompanhamento do caso, né? Pra proporcionar um melhor direcionamento de conduta, uma conduta mais assertiva, mais cautelosa. Então, essa avaliação inicial, ela é fundamental pra que a gente consiga evoluir com o processo de reabilitação mais eficaz. Seguindo essa, na linha da pergunta, na linha da nossa assassina, Doutra Beatriz, como garantir uma abordagem multidisciplinar de qualidade ao paciente, né? Como você mesmo disse, tem toda uma equipe que tá tomando frente às condutas que estão sendo tomadas com esse paciente. Como você garantiu essa boa abordagem multidisciplinar a esse paciente? Olha, Guilherme, pra garantir uma boa abordagem multiprofissional, né? Uma abordagem de qualidade, o primeiro passo é sempre o matriciamento entre equipes, né? É a gente ter a consciência de que a gente precisa orientar, não só paciente e acompanhante, mas orientar toda a equipe que tá envolvida naquele caso. Garantir que a equipe entenda os riscos, garantir que a equipe entenda todo o processo terapêutico é definido pra aquele paciente, né? A equipe multiprofissional, ela vai ter que estar envolvida desde o início da intervenção, ali na avaliação, compreendendo todos os achados clínicos, observando diariamente a evolução clínica daquele paciente, sinalizando os possíveis riscos que aquele paciente pode estar sendo exposto, e até sinalizando observações mais pertinentes de um acompanhamento mais frequente, né? Que às vezes um profissional da equipe da enfermagem, por exemplo, que tá diariamente com aquele paciente, todo momento, acompanhando todas as refeições, ele consegue passar pra gente muito mais sinais do que a gente que às vezes vai em uma refeição isoladamente, né? Então a gente conta com todo esse suporte da equipe multiprofissional. Paciente, por exemplo, tracostomizado, é um paciente que iniciou um estímulo gustativo com a fono e tá evoluindo com uma piora do padrão respiratório, precisando, ir pra um suporte respiratório mais intensivo, como um BIPAP, ou voltando pra uma ventilação mecânica. É um paciente que tá tendo piora da secreção, né? Como que tá evoluindo essa secreção? É uma secreção que tá mais amarelada, em maior quantidade, né? Então todas essas devolutivas necessitam muito desse engajamento da equipe multiprofissional pra que a gente consiga seguir com o nosso trabalho, né? Então é a partir da abordagem multiprofissional que a gente consegue fazer um tratamento global pra cada paciente, né? E usando cada profissional com a sua especialidade, né? Então a gente precisa disso pra que a gente tenha um sucesso terapêutico. Você poderia comentar também como garantiu uma boa integração entre a abordagem principalmente da fono com o otorrino? A abordagem fono e otorrino, na verdade, ela é descrita há muitos anos na literatura, né? Porque, na verdade, são abordagens que se complementam, né? E que elas favorecem, como eu disse, esse sucesso terapêutico, né? Que a gente almeja. Então, ao entender e analisar os achados que a gente encontra no exame objetivo da deglutição, o fonodiólogo, ele vai conseguir entender de forma mais objetiva como que tá a biodinâmica da deglutição e vai conseguir definir de forma mais concisa quais serão os objetivos e as estratégicas terapêuticas pra aquele paciente. Então, durante o processo de reabilitação, a atuação interdisciplinar faz com que as condutas ao longo da intervenção sejam tomadas de forma mais eficaz, né? Não apenas com base nos achados clínicos, mas também nesses achados objetivos encontrados no exame, né? E aí, isso vai gerar, por fim, uma reabilitação muito mais individualizada e muito mais precisa. Doutora Beatriz, agora falando dentro de um contexto de disfagia orofaringe, especificamente, o que deve ser certificado por essa equipe multidisciplinar? Deve ser certificado, Guilherme, que qualquer conduta que a gente tome, né? Ela vise sempre minimizar o risco de broncoaspiração, né? Então, isso a gente não faz só nas avaliações iniciais, a gente faz ao longo de todo o processo de reabilitação. Pensando num paciente hospitalizado, por exemplo, ou até mesmo num paciente que tem um prognóstico limítrofe, né? É importante a gente levar em considerações as pioras clínicas do quadro, né? Então, as oscilações do desempenho clínico que vão gerar oscilações no desempenho da deglutição. Por isso que a equipe, ela deve sempre se manter bem atenta, né? Diariamente aos sinais clínicos, né? Principalmente desde o sinal do momento que esse paciente tá comendo, né? As alterações dos exames rotineiros, né? Dos indicadores, por exemplo, de uma piora respiratória. As alterações respiratórias, as alterações vocais, as alterações comportamentais, né? Que vão sinalizar um maior risco pra piora clínica. Ou até mesmo uma simples mudança de um acompanhante, né? Que vai exigir que a gente vá lá e reforce todas as orientações passadas previamente, né? Então, quando a gente faz um trabalho multiprofissional, esse olhar treinado pra essas variáveis de risco faz com que as alterações ou as possíveis pioras clínicas, elas sejam trabalhadas de forma mais precoce, né? Então, eu acho que esse é o principal certificado que a gente tem que ter, né? A gente tem que certificar que realmente o risco de broncoaspiração esteja ao mínimo dentro da intervenção de qualquer profissional. Doutora Roberta, falando um pouquinho de exames complementares agora, né? Quais exames podem corroborar com a avaliação de dispagia do paciente? A avaliação clínica, fonodológica, né? Que a Beatriz acabou de falar, é de extrema importância, né? Eu acho que o dia a dia mesmo daquele paciente que infagia é acompanhado pelas fonos. Mas a avaliação clínica, isoladamente, ela às vezes não identifica aqueles pacientes que têm alteração de sensibilidade. Por quê? Porque é um paciente que ele vai ter uma penetração na larinja ou uma aspiração larimotraquial que tem resposta de tosse ou engasgo. Então, por isso que eu acho que é sempre importante complementar com o exame objetivo da deglutição, que poderia ser a avaliação endoscópica da deglutição, que é um exame que é chamado de FES. A sigla em inglês quer dizer Flexible Endoscopy Evaluation Swallowing, um exame descrito inicialmente nos Estados Unidos e que foi patenteado. Por conta disso, a sigla é essa, que nós vamos abordar aí um pouquinho adiante. Ou o exame de vídeo-debrutograma, que é um exame que é um exame radiológico, no qual avalia, então, a deglutição através de um contraste baritado e deve ser utilizado na unidade de radiologia. O exame fez, na verdade, nós otorrinolaringologistas que realizamos, aqui no Brasil é ato médico, então é feito por médico. Então, isso para avaliar os casos de disfagia oral e disfagia carínda. Naqueles pacientes que têm disfagia esofágica, a gente às vezes precisa complementar a avaliação. Então, são necessários aí outros exames. E aí, o que seriam eles? Endoscopia digestiva alta, que eu acho que, em alguns casos, é o primeiro exame que a gente solicita mesmo, suspeitando aí uma disfagia esofágica. O exame de ED, o raio-x ED, também pode ser necessário, o esofagograma. A manometria também é importante, às vezes, para avaliar a impressão, tanto do esfínter superior quanto do esfínter esofágico inferior, principalmente a manometria de alta resolução. A impedância de TH-metria para avaliar aqueles pacientes que têm suspeita de refluxo. É um exame que a gente não utiliza, às vezes, de rotina, por conta, às vezes, do desconforto, mas que é um exame que é de bastante, de extrema importância aí para avaliar alguns casos de refluxo. Em alguns pacientes, a gente acaba precisando aí solicitar a tomografia de tórax para avaliar a condição pulmonar desse paciente. Então, acho que são esses os principais exames que a gente utiliza aí para investigar a disfagia. Doutora Roberta, você poderia explicar um pouquinho melhor como funciona esse exame de videoendoscopia da deglutição que a senhora citou? Sim. Na verdade, Guilherme, esse exame é um exame... Nós utilizamos um aparelho de nasofibrolaringoscopia, que é um aparelho utilizado de rotina pelo médico otorrinolaringologista. Então, ele é introduzido pela cavidade nasal, então é um exame endoscópico, e é posicionado ali na porção mais superior da faringe, logo atrás da úvula, acima do topo da epiglom. Então, essa imagem é capturada no monitor, então nós avaliamos aí inicialmente toda essa parte estrutural do trato aerodigestivo superior, então avaliamos ali a hemofaringe, a faringe, a laringe, e avaliamos também a sensibilidade da laringe, no momento em que nós tocamos a estrutura da laringe e temos uma resposta de movimentação, ou seja, de fechamento, de adução dessa glótica da laringe. Depois, no segundo momento, nós avaliamos o que, então? A capacidade desse indivíduo de deglutir os diferentes alimentos em diferentes consistências e volumes. Então, quais são as consistências que nós avaliamos? A consistência pastosa, a consistência semissólida, a consistência sólida e avaliamos também os líquidos, tanto o líquido fino quanto os líquidos espessados. E na terceira etapa do exame, nós avaliamos o que, então? Algumas técnicas de tratamento que a Fono, por exemplo, propôs, ou, por exemplo, algumas manobras posturais, manobras de proteção de via aérea, manobras de limpeza dos recessos. Então, nesse momento, a gente consegue avaliar se a manobra proposta durante a terapia está sendo efetiva ou não para aqueles pacientes que têm disfagia. Então, acho que esse exame nos fornece informações muito importantes tanto para fazer o diagnóstico, tanto para conduzir o tratamento desse paciente que tem disfagia. E, por fim, também, através da nossa avaliação endoscópica, através do exame de fez, nós conseguimos pacificar a gravidade da disfagia em condição normal para aqueles pacientes que não têm disfagia, ou desfagia leve, moderada e grave, tanto para cada consistência quanto para aqueles volumes que foram ofertados. E a importância disso é para a gente conseguir, às vezes, prognosticar a evolução do paciente, determinar aí a melhora dele, comparando ele com ele mesmo aí no decorrer da reabilitação que foi a proposta. Não sei se eu fui clara em tudo que eu expliquei, às vezes vendo uma imagem do exame fica mais fácil, não sei se eu consegui passar aí a informação de como é feita a avaliação. Não, ficou muito clara, deu até para entender as vantagens do exame, entender que é um exame que também, além de diagnóstico, serve para o acompanhamento da doença, do sintoma, e ficou muito clara, muito obrigado pela explicação. Doutora Beatriz, como a gente consegue garantir uma boa reabilitação do paciente disfágico? Guilherme, muito do que a doutora falou agora em relação ao exame, responde essa pergunta, né? Então, a priori, a gente entendeu o diagnóstico daquele paciente, né? Qual é o tipo de disfagia daquele paciente, o que está ocasionando essa disfagia, em qual estrutura eu estou tendo alteração, que leva ele a ter uma disfagia, é o quadro neurológico, o que eu posso trabalhar, né? E o exame objetivo, né, da deglutição, ele auxilia muito na gente definir esse planejamento terapêutico, né? Porque a gente consegue visualizar onde tem que ser o enfoque do nosso trabalho. Então, a reabilitação, de uma forma geral, ela vai envolver muitas variáveis, desde a clínica do paciente até a escolha do exercício a ser passado, conforme eu disse anteriormente, né? Então, a gente precisa estar ciente disso para que a gente esteja mais próximo do sucesso terapêutico. Para garantir a reabilitação do paciente, o primeiro passo de todos, além do diagnóstico, é a intervenção precoce, né? A partir do momento que esse paciente é sinalizado com a disfagia, quanto mais precocemente a gente entrar no caso, mais sucesso na reabilitação a gente pode ter, né? A partir daí, o processo da reabilitação, ele vai envolver a integração da equipe multi, como eu disse, né? E o fonoaudiólogo, ele vai atuar de muitas formas. Desde a escolha do melhor exercício, né? Para otimizar essa dinâmica da deglutição, até a adequação da dieta, o gerenciamento dessa dieta, né? Para orientações de acompanhantes e pacientes, o treino do uso dessas manobras facilitadoras, que a gente pode até já ter visto no exame objetivo, qual é a mais eficaz, qual o paciente consegue fazer de uma maneira mais adequada. E aí a gente consegue fazer com que a gente escolha também qual o melhor recurso terapêutico. Será que é um paciente que vai precisar apenas de exercício? Será que eu posso usar uma laser terapia, uma letra estimulação, uso de bandagem terapêutica, né? E a gente também tem contato direto e diário com a equipe multiprofissional envolvida no caso, né? Então a gente vai discutindo esse caso tanto com a equipe médica, que está acompanhando, quanto com a equipe multiprofissional de uma forma geral, fisioterapeuta, terapeuta passional, enfermeiros, né? E aí a gente consegue com isso ir dando sugestões de possíveis outras abordagens ao longo da reabilitação, né? A reabilitação é um processo que pode ser contínuo, né? Pode ser curto dependendo do paciente, pode ser de gerenciamento ao longo prazo, por exemplo, como em casos de pacientes tracostomizados. Por isso que ajustes e reformulações ao longo deste período são previstos e são necessários, né? Um paciente pode ter abordagens diferentes em momentos distintos, dependendo da clínica dele, né? Ou é um paciente, por exemplo, que no momento inicial de avaliação ou de um exame objetivo, ele teve um desempenho ruim e aí depois de duas semanas ele teve um desempenho melhor e a gente consegue evoluir. Ou ao contrário, é um paciente que passou por tantas alterações clínicas que o desempenho da deglutição dele também foi piorando, mesmo com a reabilitação, né? Porque são fatores extrínsecos. Então, é por isso que é importante a nossa vigilância fonoaudiológica, né? É importante que a gente sempre esteja atento a esse paciente e toda a equipe também esteja atenta para que a gente consiga pegar essas alterações ou pegar esses riscos no momento mais adequado, né? Então, eu digo que a sistematização das orientações dadas, a intervenção precoce, a comunicação interdisciplinar e a escolha certa dos recursos terapêuticos, tudo isso vai ser a chave para o sucesso da reabilitação. Muito obrigado, doutora Beatriz, ficou muito clara. Doutora Roberta, qual a importância de aplicar um protocolo na condução de um quadro de disfagia? Guilherme, é muito importante, como a Beatriz comentou, a identificação precoce da disfagia. Porque se conseguimos identificar no momento mais precoce possível, nós conseguimos, então, o quê? Prevenir os agravos à saúde. Então, alguns métodos simples de triagem podem ser aplicados para detectar rapidamente esses sinais e sintomas dos principais estudos relacionados à deglutição. E se essa dificuldade, se a disfagia for detectada, o paciente vai ser encaminhado para a equipe multi para conduzir o tratamento e minimizar esses riscos de broncoaspiração. Então, é muito importante ter um protocolo aplicado nas principais instituições para que a gente consiga, então, minimizar esse risco, tá? E, às vezes, essa condição do paciente, ela pode ser temporária. Por exemplo, em decorrência do uso de algum medicamento, na vigência do delírio por um quadro infeccioso. Então, por isso que é importante essa identificação precoce. Então, a avaliação de risco, ela vai evitar um quadro de pneumonia aspirativa durante, por exemplo, esse momento da internação. Então, acho que os protocolos realmente devem existir, devem ser aplicados de uma maneira mais precoce possível, né? Se possível, aí, no dia, no momento da internação. A senhora poderia comentar também um pouquinho como é o protocolo da instituição do Einstein? Ah, sim, com certeza. Então, é assim. Na verdade, aqui, os pacientes são internados. No momento da internação, ou se ele já estiver internado, mas ele tiver alguma alteração aí da condição clínica, ele é submetido a uma escala de triagem chamada de IT-10, né? Que ela é capaz, então, de mensurar o risco para a disfagia e identificar aqueles pacientes que precisam de uma intervenção nesse primeiro momento. Então, é uma escala validada para o português. Ela consta de 10 perguntas, e cada pergunta, ela pode ser pontuada de 1 até 4. Então, o mínimo, na verdade, seria 0 e o máximo 40, porque são 10 perguntas, tá? Esse teste, então, é aplicado pela enfermagem no momento da admissão desse paciente, ou se houver uma mudança clínica aí no decorrer da internação. Os pacientes que pontuam 3 ou mais, então, eles são o quê? Sinalizados via sistema do hospital, da equipe do centro de disfagia, da instituição. E se houver concordância, então, ou sentimento do titular, esse paciente vai ser avaliado pela equipe do centro, então ele vai ser submetido à avaliação clínica fonodológica, seguido, então, da avaliação objetiva da deglutição através do exame endoscópico, que é o FES, que eu comentei com vocês, tá? E nós sabemos, então, o quê? Que é muito importante prevenir esses quadros de pneumonia relacionados à aspiração. Por quê? Porque a gente sabe que o paciente que está internado por uma causa, então, por conta aí de um quadro infeccioso, ele entra em delírio e ele grompaspira. Se ele fizer um quadro de pneumonia, se ele fizer um quadro infeccioso, isso vai prolongar muito o tempo de internação desse paciente. Então, a vantagem da gente conseguir prevenir isso seria o quê? A redução do tempo de internação desse paciente, então, isso faz o quê? Redução de custo para a instituição e também melhora a qualidade de vida daquele paciente que vai para casa mais rápido, né? Então, essa que é a importância da avaliação. A avaliação é feita à beira do leito, é uma avaliação rápida, a gente utiliza a comida de verdade, avalia a sensibilidade larínge, que é um parâmetro muito importante para avaliar, então, por isso que é muito válido avaliar o paciente dessa forma, né? Então, para finalizar, eu gostaria de frisar da importância, que é imprescindível a gente saber reconhecer esses sintomas de disfagia para conseguir diagnosticar e tratar as principais causas de uma maneira precoce e adequada, mas o mais importante realmente é a gente seguir esse protocolo para que o paciente não passe aí sem ser avaliado no momento em que é de extrema importância minimizar esse risco de broncoaspiração. Muito obrigado, doutora Roberta, muito obrigado, doutora Beatriz, pela participação. Acredito que após essa discussão temos uma boa visão geral acerca do tema e disfagia o assunto complexo. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que realmente essa integração multidisciplinar ela é muito válida e eu acho que isso é a chave para que a gente tenha sucesso na terapia proposta. Muito obrigada mais uma vez, um abraço a todos. Também queria agradecer pelo convite, é de extrema importância essa discussão e eu fico muito honrada em poder falar um pouquinho da nossa área em parceria com uma equipe que tem dado tanto sucesso terapêutico nas nossas intervenções. Muito obrigada. E por aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado dessa experiência. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.